Se você já é estudado francês, muito provavelmente você já fez uma confusão que muitos brasileiros já fizeram, que é a confusão entre como e como, já que os dois têm a mesma tradução em português que como. Bom, eu sou Eric Langon, eu sou professor de francês, eu sou Eric Langon, eu sou professor de francês, e eu vou te explicar tudo sobre essas duas palavras para você não se confundir mais. Antes de começarmos o nosso vídeo, não se esquece, deixar seu like, assinar o canal para você ficar por dentro de todas as novidades que estão acontecendo nesse canal francês com francês. Bom, como eu te falei, como e como em português tem a mesma tradução que como, só que tem uma grande diferença. A grande diferença é o seguinte, como se utiliza para uma comparação. Por exemplo, eu sou como meu pai, meu filho é como eu, meu filho é como eu. Você pode também utilizar como como uma espécie de coisa. Como eu sou fatiguado, eu vou dormir. Como eu sou cansado, eu vou dormir. Como eu sou em roteio, eu vou ter problemas. Como eu estou atrasado, eu vou ter problemas. Então, comparação ou expressão da causa. Já o como se utiliza somente em caso de interrogação. Por exemplo, como você se chama? Como você vai? Como você está? Você viu? É uma grande, grande diferença. Comparação, causa, como. Interrogação, como. Cuidado, como também funciona com questão indireta, que é o famoso discurso indireto. Se a gente remete a uma interrogação, por exemplo, ele demanda como ele se apelha. Ele pede, ele pergunta como ele se chama. Aqui não é exatamente uma interrogação, mas vem de uma interrogação. Portanto, eu tenho que utilizar o comando. É bem simples. Basta você praticar e pensar que o francês e o português são parecidas, mas um pouco diferentes. Especificamente nesse caso. Agora, pratique nos comentários. E com você, eu te vejo no próximo vídeo. Salve! E com você, eu te vejo no próximo vídeo.